As três árvores, era uma vez, no meio da montanha, três árvores que conversavam. Quando eu crescer, dizia primeiro, que ia ser transformada no berço, no príncipe e um herdeiro real. A segunda arvorezinha, pequena aventureira, falou, eu quero ser um barco grande e forte, desses que giram os mares do norte, levando riquezas e transporte. E tu perguntou a menorzinha delas, nada vai ser, eu estou feliz de ser o que sou. Quero ser sempre uma árvore, no alto da montanha, apontando para o meu sobrador. O tempo passou, passou, vieram os homens e levaram a primeira arvorezinha. Mas não fizeram nada, não fizeram dela, nada de berço importante, simplesmente uma manjedoura, onde os animais vinham com berço. E lá no fundo da estrebaria, a quadro árvore genia. Ai de mim, tantos sonhos transformados num simples estabeleiro de capim. Mas lá do céu, fez uma voz e falou, espera e verás o que eu tenho preparado para ti. E foi assim, foi assim numa noite de verão, uma luz brilhou, quando alguém entrou e colocou no destino um menininho empachado, empachado, empalado em panos e paninhas, baixinhas. Era tão jovem a mãe, tão lindo pequenino, que se lágrimas tivesse, teria chorado de emoção. Principalmente quando ouviu os anjos a cantar e entendi, que grande destino meu, em mim mora mais que o príncipe, em mim mora mais que o herdeiro, em mim livre meu próprio Deus. Naquele instante de trevas, para a árvore transformar em luz. Ali estava seu sonho para sempre realizado. Através 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 daquela cruz, os homens se voltariam Sempre, sempre, para Deus. Aí que eu contei, mas eu sei ver assim. Mas eu estou esquecendo, a gente Tem que ler de vez em quando, porque se não lê É, 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 é bonito É, é bonito, 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 é bonito. Me fala, aqui está, aqui está, tem que todo dia ficar lindo. Naquele instante de trevas, para a árvore transformar em luz. Ali estava seu sonho para sempre realizado. Através Através daquela cruz, os homens se voltariam Sempre, sempre, para Deus. Às vezes que chega a Deus, está segundo a árvorezinha. Mas olha a decepção. Nada de grande navio, nem mesmo um barco Nem mesmo um grande barco, simplesmente, humilhantemente, um barquinho de pescaço. Mesmo no céu, o que aconteceu comigo? Eu que quis, o que aconteceu comigo? Viagens, alto mar A árvore procurou a entender Enquanto, do outro lado do rio, alguém assentava para o ser Alguém pedia para o ser Carregado, para o ser E a peça maravilhosa aconteceu O barquinho, a surpresa, ah não Que, que, que olhar rabó Que Que olhar rabonoso Que voz exuberante Quando disse Pedro Jogue outra vez a tua rede ao mar O milagre aconteceu O barquinho estremeceu Que maior tesouro poderia transportar Que o soberano do céu O senhor de toda a terra O próprio dono do mar É É, é da segunda É, falta terceira Falta terceira Mas eis que a gente chega a ter a primeira Mas, mas, ali, vieram Vieram os homens Levaram a terceira abrazinha Mas, que amor Tanto, no olhar Como, até, aterrorizado Como, se chamaram E se causasse erro Cortou, cortaram Em duas partes Levaram lá para o lado Para a estrada E grandes Pregos Uniram Dando a forma De uma cruz É, é da segunda É, falta terceira Falta terceira Mas eis que a gente chega a ter a primeira Mas, ali, vieram Vieram os homens Levaram a terceira abrazinha Mas, que amor Tanto, no olhar Como, até, aterrorizado Como, se chamaram E se causasse erro Cortou, cortaram Em duas partes Levaram lá para o lado Para a estrada E grandes Pregos Uniram Dando a forma De uma cruz Deus do céu O que aconteceu Comigo Eu que eu quis ser Sempre um marco amigo Apontando Para o teu céu de luz O que me transformaram Nessa cruz Mas, lá do alto Também chegou O teu sobo Até ali Aguardem Verás O que eu tenho Preparado Para ti Vieram os homens Levantaram a cruz E a colocaram Sobre os ombros De um homem Coroado Porque a coroa Que ele levava Não era rubis Não era esmeralda Nem era Especiarias Uma grande Era Grande coroa De espinho Que fazia Cair pelo caminho O sangue Daquele inocente Que não clamava Não Respondia Cuja Face Macerada Brilhava Sobre o sangue E o suor Mas havia Uma dor Mais naquela Face Mais profunda Que a dos espinhos Da carne Rasgada Pelos ações O peso Que fazia Carregar Dora indensa E a mágica Teclada Atravessou a cidade Sobre ao monte Capado E foi levantado Na cruz Dor imensa Antes do início Do mundo Erro de todos os homens Miseria do próprio Deus Uma dor Está entendida Quando o sublime Condenado Enquilou os olhos Ao céu E Suplicou Eloi Eloi Lama Saratame Deus meu Deus meu Por que me Desamparaste E a resposta Chegou Na tarde Que escureceu No velho Peito rasgado Na exclamação Do salvado Verdadeiramente Este era o filho De Deus Eita Está bonita No velho No velho No velho No velho